E aí, caveiro, os caras estão subindo, atividade, atividade! Então vai de lado da puta! Vai! Por favor, não fala isso, não! Ai, meu Deus! E aí, meu Deus! O rádio tocou, a senhora falou Pelo amor de Deus, onde meu filho tá? Fiquei pensando como responder Como dizer que ele não vai voltar Na madrugada, na minha quebrada Era várias rádia, então vamos cobrar Chegamos lá, era a operação De furar na mão, começamos a trocar Pedir reforço só, moleque louco Que tá na batalha, na disposição O biliri não para de tocar Na hora, ganhou, não dê atenção Aquele parceiro que fecha comigo Jurou sua vida pra me proteger Falei pra ele, se liga, aliado Tá falando, grosa, ninguém vai morrer No automático a pana chegou E avisou que o blindado subiu O parceiro gritou, segura os menor Mas quando o saco recebeu de fuzil Aí cê já viu, né? Ó Ai meu coração Mais um parceiro no chão baleado Ai meu coração Mais um parceiro finado e o vulgo no barraco Ai meu coração É forma de oração Deus perdoe os pecados Ai meu coração Passei de problemático Pra revoltar Aí mudei de estado Fiquei refletindo Parecia rotina As lágrimas caíram Quando a coroa liga Começa a chorar Diz que tá com saudade Quando eu vou voltar Minha vida tem sentido Só pela senhora E quando lembro da cena Revolta Transborda Quem sabe? Liga os parceiro Que eu tô retornando Dá um salve Nas quebrada Que nós tá voltando O intuito é um só Na porra do bagulho Forte abraço BDP Nós que tá guarulhos A quebrada tá sinistra Quase entrei em banho Na porta da minha Como uma poça de sangue Logo saquei da pistola E entrebolado Minha mãe não tava lá E os móveis quebrados Me dá louca, louca A vida não foi nem é fácil Não fude dizer te amo E nem dá um abraço Do nada escureceu Tô num lugar do braço Vem pra me derrubar Acabou derrubado Mó pilantra safado Todo vestido de preto Quando sacou do oitão A revolta atirou primeiro Acordei e era um pesadelo Levantei de manhã Dei um abraço na senhora Já liguei pro meu parceiro Que tava jogando bola Alô, tudo da hora encosta Tenho baseado Hoje sonhei com você E só te conto o brisado Hoje sonhei com você E só te conto o brisado E hoje sonhei com você Tá ligado? Tchau